E a equipe econômica do governo federal finalmente chegou em um acordo com o Congresso a respeito da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. A cobrança dos tributos será retomada de forma gradual. Com o acordo selado no Congresso Nacional e também no Palácio do Planalto, a partir de 2025, as empresas vão voltar a contribuir com a Previdência, com imposto de 5% sobre o salário total dos funcionários. Haverá um crescimento gradual da alíquota, que vai atingir 20% em 2028. Hoje, a regra permite que empresas de 17 setores da economia substituam esse pagamento de 20% por uma alíquota sobre a receita bruta da empresa, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e o serviço prestado. Pela proposta anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, A partir do ano que vem, haverá uma retomada gradual do imposto. Dessa forma, as empresas vão voltar a pagar a contribuição sobre o salário dos funcionários, enquanto deixam de ser tributados sobre a receita bruta. Vai funcionar da seguinte forma. Neste ano, não há nenhuma reoneração, todo mundo livre de imposto. Em 2025, há uma retomada de 5% do imposto sobre o salário dos funcionários. Em 2026, 10%, em 2027, 15%. E a partir de 2028, haverá uma reoneração total na casa de 20%, como era há uma década. O ministro Fernando Haddad concedeu uma coletiva de imprensa ao lado de Pacheco, falando sobre esse acordo selado. Vamos ouvir. Nós fizemos uma proposta e os setores ofereceram uma contraproposta, pedindo que a folha do 13º só fosse reonerada ao final do processo. Eu vim comunicar ao presidente Pacheco que nós vamos aceitar a contraproposta dos setores. Então, a folha fica desonerada até 2028. Os números do Senado são um pouco diferentes dos nossos, mas a ordem de grandeza é de 10 bilhões de reais. Os dois somados, é coisa de 20, 22 bilhões. Nós vamos ter tempo para encaminhar para o Congresso e nós vamos sopesar todas as variáveis. E agora, com esse consenso entre Congresso Nacional e Palácio do Planalto, já podemos dizer que os piores ânimos exaltados das duas casas já foram superados, pelo menos por enquanto. Esse problema, esse impasse da desoneração da folha de pagamento já dura algumas semanas. O Congresso Nacional chegou a aprovar uma lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento até 2027. O Palácio do Planalto vetou esse projeto de lei e o veto foi derrubado posteriormente pelo Congresso Nacional. Não satisfeito, o Palácio do Planalto entrou com uma liminar, conseguiu uma liminar do Poder Judiciário, derrubando a lei aprovada no Congresso. E agora, pelo menos, há um consenso entre as duas casas. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV Acrítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.